Estamos aqui no Caminho do Paraíso para mostrar para vocês a novidade daqui. Estamos na Mata do Paraíso, tentando chegar na cachoeira. Qual o nome da sua planta? Trilho. Qual? Trilho. Estamos chegando já. Está difícil descer, velho. Olá, meu nome é Douglas Eduardo e estou aqui para fazer uma entrevista com o seu expedito. O que você acha do Caminho do Paraíso? O Caminho do Paraíso é muito legal. Quem quer conhecer é muito bom. O senhor já foi muitas vezes lá no Caminho do Paraíso? Ah, já sim. Já fui lá várias vezes. Já levei vários companheiros lá. Eles gostaram. E foi bem divertido o passeio lá. O senhor se lembra da primeira vez que fui lá? Como foi? Ah, foi muito legal. Levei vários companheiros. Nós tivemos umas carteirinhas. Foi muito bem divertido. Quem quiser chegar aqui, como é que faz? É só ir para a pista, para a primeira pilastra, vai ter tipo um caminho. Aí você entra e segue a trilha. Aí você vai chegar em nenhum rio. Aí se você quiser subir mais, vai chegar no terceiro posto, que é mais forte. Que é lá naquela cachoeirona. Aqui tem muito lixo. Não está poluição. Está limpo. Vamos aqui, ó. Linho, lá e tudo. Olha lá. A sujeira lá. Vamos lá. Vamos ver a nossa viagem, Richard, e na floresta. Tchau. Bora. Gosta? Gosta?